Fala galera! Beleza? Aqui é o Ryuki e esse é o vídeo de hoje. Então, bora lá! Seguinte galera, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que pouca gente percebeu, mas que muitos estão aproveitando que há um respawn do nosso Leomon Ride de Lost Storic. Pois é, o respawn dele foi consertado, então já solta aquela bica no like aí pra fortalecer o canal. Não esquece mesmo de dar o like, tem muita gente que esquece e vamos começar essa zoeira aqui. Bom, o que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar meu time on level 1 aqui, vou pegar a quest, vou ir no Leomon Ride, vou completar a quest e vou ir do CH0 ao 1 com o Leomon Ride pra vocês verem como é que eu vou upar rápido e vou quase pegar level 41, devo pegar uns 30 e alguma coisa, 35 mais ou menos. Isso é muito bom, porque antes você tinha que ficar fazendo questzinha pra pegar level 41, né? Do Demon level 1 ao 41, você tinha que ficar fazendo quest lá em Silver Lake. Agora é só você vir aqui e fazer uma questzinha, já dar uma upada e ficar matando o Ridezinho, porque ele tá com respawn de apenas 4 minutos. Isso mesmo, ele tá com respawn de 4 minutos, velho, só 4 minutos. Óbvio que eu vou cortar o vídeo quando eu for trocando de CH, mas eu vou só fazer essa sequência de 0, 1, 2, 3 com vocês pra vocês verem quanto de SP eu vou pegar de base, beleza? Então vamos lá, eu tenho que pegar a quest, a quest a gente pega aqui embaixo, se não me engano. Aqui, aqui vai ser... show de bola. Agora nós vamos lá. Aqui tá bem fácil de você saber qual o CH que ele tá no momento, que o pessoal tá trocando de CH e fica cheio, tá vendo? Aí ele tá no CH2, então vamos para o CH2. Show de bola, eu não liberei as evoluções, eu acho. Não liberei que eu sou um gênio. Aí depois eu pego o Evoluter ali por enquanto. Bom, como vocês podem ver, muita gente fica aqui, né? Vocês podem ver, muita gente, porque é bom pra upar. Mas a parte é level baixo, ó. Pode ver que tem muita gente que tá iniciando o jogo ainda aqui. Então assim, se você inicia o jogo, inicia o jogo agora e tiver um amigo aí pra te ajudar, cara, é muito bom, muito bom mesmo que ele te dê pelo menos 20M. Você entra na ilha, vem até aqui, vai demorar um pouquinho, né? Porque você não tem MS, nem nada, nem Switch. Mas vem até aqui e fica upando aqui, entendeu? Você não precisa mais fazer mais porra nenhuma. Fica upando aqui, mano. Aí você pega o level 44 de Digimon e você começa a fazer as quests lá, Super Lake, e aí sim você começa a upar direito no jogo. Então assim, você vai demorar um pouquinho de tempo aqui, que é pouco, porque... Bom, tem muitos CHs e tem a quest dele ali, se bem que o pessoal level baixo não vai ter a quest, mas tem muitos channels, então ele nasce bem rapidinho, 4 minutinhos só, você fica esperando, pra ver se você mexe em alguma coisa, aí ele nasce, você vai, bate, troca de CH. Outra coisa que ele é muito bom também, ele é muito bom para farmar chicken, farmar o... isso aqui, que peraí, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui os Black Cogomels e também é bom pra farmar as engrenagens, que também são Black Cogomels, esses aqui são os pieces, aí eu falei errado, mas as engrenagens, ele é muito bom pra isso também, beleza, gente? Então, eu vou esperar aí ele nascer, vou estar cortando agora, e a gente vai fazer essa sequência aí. Opa, nasceu, vamos dar uma porradinha, opa, deu um tapa, sai. Digimon no level 1, você dá um tapa e sai, porque... Eita, tá até travando a porra toda, travou de novo. Gente, vocês viram isso? Travou meu computador? Vocês viram aí a fúria que tá o bagulho, mas ó, eu matei ele uma vez, não completei nem a quest ainda, matamos o primeiro, vou matar 4 deles. Level 28, cara, agora ele tá no CH1, vamos pro CH1 e vamos ali pegar o Evoluter, que eu esqueci de liberar as outras evoluções aqui do meu Levi Amon, do meu Siaco, né, vamos ali pegar. Storage, pega o meu Zevo aqui, show de bola, show de bola, beleza. Pô, já nasceu aqui, aí, aí pega, pega. Nasceu rápido, cara, nasceu rápido, demos mais um tapa aí, pegamos o do CH1 também. Ah, vocês devem estar se perguntando por que foi tão rápido, né, que eu falei que era 4 minutos o cooldown dele. Provavelmente alguém deve ter, tipo, quando começa a sequência, né, alguém deve ter matado muito rápido, aí vai pro CH muito rápido, vai pro CH muito rápido, deve ter um CH aqui que deve demorar mais pra ele nascer, provavelmente, que aí é o CH que começou, entendeu? Então, quando começar a sequência, vai ser bem rápido dele nascer, papo de 30 segundos ou 1 minuto, entende? Deixa eu ver aqui, CH3 agora, vamos pro 2, agora a gente tava no 1, agora vamos tudo isso depois pro 0 e depois entregar a quest pra gente ver qual level a gente vai ficar. Show? Vou tá cortando aí, quando ele nascer eu vou voltar aí com vocês. Opa, nasceu aí, vamos lá, batendo. Vamos bater nele, mais umzinho aí, já estamos no level 32, matando dois raids apenas. Esse é o terceiro. Vamos lá, bate, 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 uma vez aqui pra ver se, né, vamos ver. A gente já tá no top 10 aí, a zoeira. Se a gente já tá no top... Oi, rapaz, estamos no top 10, é nóis que voa. Show de bola, CH0 agora, né? Vamos pro CH0, provavelmente o CH0 é o que começou, então deve demorar mais um pouco pra nascer. Opa, nasceu aí. Batemos no errado. Batemos no errado. Não seja por isso. Batemos no Leomão agora. Vamos lá. Show de bola. Já pegamos o level 34. Vamos ver que level a gente vai pegar com esse aqui. E entregamos a quest. Vamos ver como que a gente vai terminar. Tá? Tá morrendo, tá morrendo. O bicho não morre, caralho, meu HP. Aí, Fih, pode morrer já. Fico agradecido se você morrer já, Fihão. Isso, meu garoto. Show de bola. Vamos entregar a quest. Pegamos o level 36. Provavelmente deve pegar 38, eu acho. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que a gente pega, assim, level 38. Opa, isso, filho. Isso aí, vamos lá. Opa. Aqui. A gente pega um level 38 aí. Eu acho que sim. Vamos lá. Vamos lá, entregue. 38. 38, como eu disse, certinho. Então, eu matei 4 raids e mais a quest, eu peguei o level 38. Bom, galera. Vamos lá para os motivos dele ter trocado o cooldown do nosso Leomon. Todo mundo sabe que Lost é um mapa pra iniciante, tá? Ninguém usava pra mais nada, só pras quests. Então, só tinha o CH0 e o CH1. O pessoal só usava pra quest do pessoal iniciante aí. E o porquê deles têm mudado? Bem simples. Quando você chegava na parte da quest do Leomon, você pegava e tinha que matar o Leomon. Só que não tinha ninguém pra te ajudar. Esse Leomon, ele é até fortinho. Ele tem um HB bem alto. Com o pessoal que tinha o inicial e tava com o de um level 60, 70, não conseguia solar. E se conseguia, gastava muito item. E o que que eles fizeram? Em vez de nerfar o Leomon, eles abaixaram o cooldown do Leomon para que ele ficasse mais viável. E ficasse cheio de gente do jeito que tá ali. Então, todo mundo tá indo matar o Leomon pra poder upar. Pra pegar a level 41 ou porque acabou de iniciar a conta. Então, ficou viável demais. E isso fez com que abrisse outros channels. Porque tem muita gente no mapa, entende? Então, abre outros channels assim mesmo. Isso ficou muito da hora. É o único raid que tem 4 minutos apenas de cooldown. E como eu disse, o CH0 foi o CH realmente que mais demorou. Porque é onde inicia o round. Então, ele demorou 4 minutos pra nascer o CH0. E nos outros CH, ele demora 30 segundos, se não me engano. Mais ou menos. E é isso aí, galera. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Lembrando que eu estou vendendo teras aqui no servidor. A cada 100 teras por 80 reais. Sai mais ou menos um T a cada 80 centavos. O link tá na descrição. É no Mercado Livre. Mas eu tô vendendo pra poder comprar um headset. Eu tô tendo que usar fone de ouvido. Vocês estão vendo esse aqui. Só que só o microfone dele funciona. Eu tô precisando realmente de um headset. Então, se você quiser comprar teras, 80 reais sem teras. Beleza? Primeiro link na descrição. E pra você aí que quer voltar a jogar e tá sem conta e quer comprar uma. VerasB Shop começou a vender contas. Contas top demais. 250, 200 reais. Só conta pica com Kaiser, Máquina, Susano. Então, VerasB Shop. Link na descrição. E se você quiser comprar teras e outros servidores também. VerasB Shop. Vídeo hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Se gostou e tá no canal, dá like e compartilha que isso me ajuda. Demais. Falou, galera. Até mais. Curta a Mundo DMO.